Olá, queridos espectadores! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos mergulhar em uma emocionante viagem ao passado para explorar o intrigante reinado do rei Dário, um dos monarcas mais notáveis da história. Então, peguem suas poltronas, preparem suas pipocas e venham conosco nesta incrível jornada! 1. Origens do rei Dário Para entender o reinado do rei Dário, precisamos voltar aos seus humildes começos. Nascido em uma família nobre na Persia Antiga, Dário passou por diversas experiências antes de alcançar o trono. 2. Ascensão ao poder Após a morte do rei anterior, Dário competiu com outros nobres pela coroa. Através de habilidade política, alianças estratégicas e conquistas militares, Dário finalmente se tornou o monarca do vasto Império Persa. 3. Administração do Império Uma vez no poder, o rei Dário implementou um sistema de administração eficiente que garantiu a estabilidade do Império. Ele dividiu o território em províncias e nomeou sábios governadores para garantir que as demandas das diversas regiões fossem atendidas. 4. Obras e projetos Dário foi um visionário que valorizava o desenvolvimento e o bem-estar de seu povo. Durante seu reinado, inúmeras obras públicas foram construídas, como aquedutos, estradas e palácios magníficos. 5. As Guerras e Conquistas Apesar de ser conhecido por sua administração pacífica, Dário não hesitou em defender seu império. Ele liderou campanhas militares bem-sucedidas que expandiram as fronteiras persas, tornando-o um dos maiores impérios da história. 6. A Economia Persa O reinado de Dário também testemunhou um florescimento econômico. Ele incentivou o comércio, estabeleceu uma moeda padronizada e promoveu a cultura da inovação, impulsionando o crescimento econômico do império. 7. Legado e Influência Após a morte de Dário, seu legado continuou a influenciar o império persa por gerações. Sua abordagem sábia e benevolente ao governo é lembrada como um modelo de liderança que inspirou muitos outros governantes ao longo da história. 8. Conclusão E assim, encerramos nossa jornada pelo reinado do rei Dário. Um governante notável, que deixou uma marca indelével na história. Esperamos que tenham gostado de aprender sobre esse período fascinante da Antiguidade. Se quiserem saber mais sobre outros eventos históricos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Até a próxima aventura histórica! E aí E aí